Presidente aqui do Legislativo, eu acho que o senhor está deixando de cumprir o ato do ofício do Carta de Presidente para fazer campanha política. Está faltando só pedir voto aqui na sessão. Nós temos três projetos para ser votados. O senhor interrompe a sessão para fazer campanha política. Só vota o senhor pronunciado, o senhor candidato. Só vota isso. O senhor já pontuou a sessão, já parou a sessão para pedir voto. Agora, voltar a velha, o velho assunto secretário, eu vou voltar para os meus requerimentos. O superintendente do Ipás, com o relógio da Grosso do Rio de Janeiro, nem vinha aqui explicar o dinheiro que ele levou, ele está querendo vir. A justiça vai ter que buscar. O Adil, que trouxe o senhor presidente da Fundação Cultural na época, ela só veio para cá porque o irmão do Adil que faz diáfrica, não estava certo, mas ela teve que vir para cá. O Adil trouxe para cá de Jatair, que saiu da Prefeitura de Germano. Então, eu não estou entendendo. O senhor está suspendendo a sessão para falar de política. Aí o senhor quer colocar na cabeça das pessoas, o ex-prefeito Adil Benítez, a ficha suja. Como é que ele devolveu o dinheiro no tribunal e putou de teto para ele? Se ele devolveu, ele assumiu a culpa. Aí vamos falar de empresa. Tinha empresa aqui na gestão do Valandar, no monte de falecida. O senhor sabe disso? Tem empresa que até pouco tempo prestava serviço em Catalana, inclusive aqui na Câmara, tinha o monte de mulher falecida. Aí o senhor interrompe a sessão para falar dessa época. Nós temos três projetos para ser montados. O senhor está desrespeitando a casa e desrespeitando o ato do senhor como presidente. Então, eu queria que a gente, pelo menos, faça os projetos. E se o senhor tiver que debater, a gente vai para a tribuna assim que encerra a sessão. O senhor está errado, que eu sou o presidente da Câmara, eu vou falar com o PMT. E outra coisa, o senhor não fala aí de ação de três mandatos atrás. Fala aí de editação agora, porque eu estou operador. Eu quero emprego, não quero dar outro. O senhor está falando de ativo, porque eu estou operador, eu tenho de ativo. Eu estou operador agora. O senhor tem que tropear agora, para ele acabar com a cidade. E o senhor nem fala de vida, porque não tem muita coisa falando. O senhor fica quieto. Fica quieto, eu não quero, eu quero estar tudo. Eu estou falando, está de editação agora. Não falei de Arneão, eu 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 falei de Arneão, a gente me saça uma cólica, que foi muito empatada. E o senhor também. Eu não falei de saça uma cólica, que foi muito empatada. Eu não falei de Bela Mar, já disse, de Olimpão, o senhor, o senhor, o patrão me quebrou, o Olimpão, não falei disso. Eu estou trabalhando e eu tenho o direito de falar assim, o senhor, que eu também sou operador, que eu falo dessa, sabe? E o senhor também tem o direito. Agora, você não tem direito de falar do tempo passado, eu disse que lá, você vai dar o Brasil, o que, rapaz? E o que foi o Chevazzo, o marco o apelido, esse governador pintioso aí, montar dentro da casa, junto com a promotora que queira de Catalão, para meter a Secretaria, para ele, para ele fazer uma sacanagem. Qual ia fazer com o Palomar e a supernagem, o sacanagem de segurança pública, não aceitou. São campos, barras, bandidos, rapaz. Vê se esse povo foi bonito, o senhor acabou de falar. Fazer a mesa enquanto não está ativo, você não tem volta, você enquanto trabalhou, você não tem nada, você não é com de nada. Fica conversando com nada, rapaz. Olha a vida, a vida se for para trás. Olha a vida, 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 olha a vida de sua família, meu namorado, não tem de terra. Vamos falar da administração agora. Seja bom, vamos falar da administração agora. Palavra de você, Dormeiro.